Olha que interessante, se a gente pegar todas as vezes em que agulhou, foi pouquíssimas vezes que tivemos uma agulha abaixo da média de 200 períodos, mas teve, três vezes já, se a gente pegar todas as vezes em que aconteceu essa agulha abaixo da média de 200 períodos e correr uma linha rente a esses fundos, mas olha que interessante que fica, tem um suporte interessante aqui que pode ser testado, esse suporte hoje está na casa entre 16.500 e 17.000 dólares, então se você tem dúvida e você não tem ainda um ponto de suporte um pouco mais embaixo para você se apegar, talvez esse seja um bom ponto de suporte para você estar se apegando. Falando de indicadores, agora vamos voltar aqui, vamos falar de indicadores, mas vamos lá, toda vez que o RSI chegou aqui na parte da sobrevenda, um, dois, três, olha aqui, agora chegou aqui de novo, toda vez, quem comprou quando o RSI tocou na linha pontilhada aqui, quem começou a acumular aqui, nunca na história desde que nasceu o Bitcoin se arrependeu de ter feito compra nessa região. Olá amigos investidores, parece que acertamos semana passada quando a gente identificou o principal suporte do Bitcoin na casa dos 17.000 dólares e também parece que acertamos quando falamos que nessas semanas estaríamos em rali de alta, já estamos pelo menos nos 21.000 dólares e subindo, graças a Deus. Sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, eu sou o Professor Sando, seja bem-vindo ao canal Day of Trade. Bom pessoal, vamos iniciando o nosso vídeo aqui, antes da gente começar, vale a pena um alerta aqui, tome muito cuidado com as empresas que oferecem stake, onde você está stakeando seus ativos, você realmente está deixando seus ativos em stake, tome cuidado, tome cuidado. cuidado, isso é o tema de hoje, a baixa liquidação do Bitcoin, já vou explicar o porquê da baixa liquidação do Bitcoin, tem quebrado muitas empresas importantes, a gente está falando de empresas gigantes, e a gente sabe que as pessoas costumam, quando estão no vermelho, deixar os ativos fazer um stake, seja na Biswap, seja na PancakeSwap e várias outras empresas. Cuidado com as empresas que oferecem um rendimento acima do elevado, no caso entre Bitcoin, USDT, moedas variadas em dólares, tome muito cuidado, pois a gente tem baixa liquidação do Bitcoin, essas empresas costumam oferecer, inclusive, stake alavancado, o que vai fazer com que essas empresas quebrem também. Já são três gigantes que quebraram, pessoas que tinham stake nessas plataformas, que simplesmente estão com o seu dinheiro trancado, e nem sabem se lá vão receber esse dinheiro de volta ou não. Então, tome muito cuidado com o que você faz com seus criptoativos. O ideal, a gente sabe, é enviar para uma carteira que só você tem acesso, só você tem a chave privada dessa carteira. Tome muito cuidado. Por que da baixa liquidação do Bitcoin? Agora sim, faz essa informação, mostra o porquê que o Bitcoin está no rali de alta. A baixa liquidação do Bitcoin é porque a capitulação já aconteceu. O que é capitulação? Capitulação é quando as pessoas aceitam prejuízo. Por exemplo, você comprou o Bitcoin por 50 mil dólares, o Bitcoin caiu até 40, a gente começou a capitular desde 44, tá galera? Desde 44 a gente vem capitulando. Bitcoin caiu até 40, você está no vermelho, você vai chegar a um ponto que você vai pensar assim, é melhor eu vender, eu vou ter esse prejuízo, mas pelo menos não vou perder tudo aquilo que eu tinha. Então você vende, você aceita o prejuízo. Capitulação das sardinhas vem acontecendo desde os 44 mil dólares, depois a gente teve aqui na casa dos 35 mil dólares a capitulação dos camarões, que a gente chama aquelas pessoas que têm de zero até um Bitcoin. e agora a gente está tendo capitulação, aconteceu semana passada, grandes capitulações de baleias, gente, de baleias, gente que tem dinheiro mesmo, que acabaram aceitando prejuízo para não ficar com menos dinheiro do que tinha antes. Tá certo? Na verdade ficaram, né? Então a gente está capitulando o mercado inteiro. Quem ficou agora com o Bitcoin na mão são os mãos de diamante, pessoas que não vão vender, assim como foi em 2018, 2020, está acontecendo agora também. Então a maioria das pessoas que ainda tem Bitcoin, que compraram Bitcoin e ainda não venderam, são pessoas, são mãos de diamante, não vão vender mesmo. E esta baixa liquidação, então se você quiser agora negociar Bitcoin, você não tem tanta oferta assim, porque quem tinha que vender já vendeu, e quem está no vermelho não vai vender mais, isso traz uma baixa liquidação para os criptoativos, principalmente para o Bitcoin. Isso faz com que empresas ainda muito grandes ainda devem quebrar, tá? Então fiquem ligados, a gente tem bastante empresas grandes no mercado oferecendo esses staking alavancados. Tomem cuidado com esses staking. Vamos falar de Bitcoin? O que a gente estava falando semana passada, deixa eu abrir o meu gráfico aqui para poder mostrar para vocês, que estávamos falando desse suporte aqui, vamos botar no gráfico mensal. E vamos tirar aqui esse indicador para não estrovar a nossa leitura aqui, galerinha. Não esqueça de deixar o seu like, se você já é inscrito aqui no canal, então deixa o like, vai ajudar bastante esse canal a evoluir. Se você ainda não é inscrito, então considere a possibilidade de se inscrever no canal. Temos vídeo aqui uma vez sim, agora e uma vez não. Então hoje a gente tem vídeo, amanhã a gente não tem, depois a gente vai ter às 18 horas, todos os dias às 18 horas, tá? Vamos lá então. Vamos passar parte desse canal. A gente falou semana passada, e se você estivesse participando aqui do canal, você ia pegar o toque. Eu vou deixar esse vídeo num cardzinho aqui em cima, você assiste esse vídeo para você ver como a gente tinha alertado para esse cenário aqui. O que seria? Seria um alinhamento, uma linha de tendência de todas as vezes que a gente rompeu e foi trabalhar abaixo da média de 200 períodos. Deixa eu liberar ela aqui para vocês verem. Média de 200 períodos, gráfico semanal. Prontinho, essa linha vermelha aí simboliza, mostra para a gente a média de 200 períodos. Então a gente teve várias vezes que a gente trabalhou abaixo da média de 200 períodos. Aqui foi uma, aqui foi outra vez. E se a gente tivesse a média de 200 períodos, aqui também teríamos outra vez. Só fazer o cálculo ali que a gente imagina que ela passaria por aqui. Eu fiz a união desses pontos, aqui no gráfico mensal fica melhor para mostrar para vocês. E mostrei que poderia ser essa linha de tendência, essa linha amarela agora, poderia ser o principal suporte do Bitcoin, porque a gente já tinha, já estávamos naquele dia em 21 mil e alguma coisa, ou seja, um pouquinho abaixo da média de 200, como eu vi que já tinha quebrado a média de 200 períodos, imaginei que a gente pudesse fazer esse alinhamento. De fato, a gente foi buscar esse alinhamento como vocês conseguem ver aqui. Fomos buscar esse alinhamento ali, buscamos ali a região de 17 mil dólares como principal suporte para essa queda do Bitcoin. Após isso, já estamos em alta com o Bitcoin. É claro, semana passada eu estava mostrando para vocês alguns indicadores que mostrava que, pô, está na hora de pensar em comprar, tá? Vou mostrar uma notícia aqui, preço do Bitcoin cai abaixo do seu preço realizado, mas é a hora de comprar a queda. Essa notícia aqui é do Cointelegraph. E aqui mostra alguns gráficos da Grace Note. Aqui o preço, o preço real, o preço realizado do Bitcoin, está certo? Que é 1.0, tá? E a gente vai mais uma vez abaixo aqui. Se vocês olharem o meu mouse aqui, não sei se não vai dar para ver, né? Deixa eu ver aqui, não vai dar para ver, porque some ali. Está certo? A gente tem aqui atrás, lá em 2019, aqui embaixo está. Mas aqui embaixo a gente tem a primeira vez que a linha preta atravessou para baixo da amarela, depois aqui em 2020 tivemos a segunda vez. E aqui a gente está mais uma vez disputando nessa região aqui de preço realizado, tá? Tem outros indicadores aqui também. Camarões e baleias se acumulam. Aqui a gente está vendo aqui informações da Glassnode, tá, galera? Esse é um gráfico da Glassnode, que mostra a acumulação acontecendo nesse momento, tá? Então aqui foi a zona de venda, né? Essa zona A. E aqui a zona B, que mostra a zona de acumulação entre camarões e baleias. Ou seja, pessoas de médio e grande porte no mercado. Está certo? Suporte limitado é na faixa dos 20 mil dólares. Aqui a Glassnode também traz essa oferta do suporte do Bitcoin na casa dos 20 mil dólares. Devido à rápida liquidação, ó. Parte do motivo da rápida liquidação de 3 de junho foi a falta de demanda na faixa dos 20 mil dólares. Lembra que eu falei para vocês agora há pouco aqui sobre essa baixa liquidação? Isso que eu estou falando para vocês. Quem queria vender Bitcoin, quem estava desesperado e não conseguiu segurar a onda, já vendeu. Daqui para baixo é que poucas pessoas têm condições de... Vão vender, vão querer vender. Não tem lógica estar vendendo Bitcoin com preço defasado, sendo que a gente já está na casa dos 20 mil dólares. Se fosse para vender com prejuízo, venderia antes, tá, galera? Agora, a gente já está na casa dos 20 mil dólares, vão vender com prejuízo para quê? Não faz sentido, entende que não faz sentido? A gente sabe que a média de 200 período é o principal suporte. E a gente também está na linha de tendência, que eu mostrei para vocês, que também é o principal suporte. Para que as pessoas que estão no vermelho segurando há bastante tempo vão vender agora? Então, agora já não é mais hora de vender, é hora de segurar. Então, isso a gente chama de pessoas com mão de diamante. E aqui também mostra aqui um fator bem legal, galera, tá? É o RVT, Bitcoin RVT. O que é isso, tá? Deixa eu explicar para vocês aqui. Essas coluninhas azuis que vocês estão vendo, tem três, né? Está vendo a linha vermelha lá embaixo? Quando a linha vermelha sobe e entra dentro dessa coluninha azul, a gente chega no final do período de queda de 2015, tá? Depois, a gente tem de novo lá, a linha vermelha, ela sobe e entra de novo nesta coluna azul e também na mesma faixa rosa, que tem uma faixa que atravessa aqui, rosinha. A gente entra nessa mesma faixa também. Percebe que, neste momento, acaba a queda de 2018. E agora, a gente, mais uma vez, o Bitcoin volta a trabalhar, o preço volta a trabalhar, o RVT volta a trabalhar dentro da linha rosa, também na coluna cinza ali, que seria a coluna do inverno clipe deste ano, tá? Então, mais uma vez, a gente volta para as mesmas regiões aqui que sugerem final de queda, tá? O índice RVT está atualmente no seu nível mais alto desde 2010, o que pode sugerir que o mercado já atingiu o ponto de dor máxima e pode ver melhorias em breve, mas a possibilidade de mais fraqueza não pode ser descartada. Claro, tem que fazer uma ressalva aqui, né? Não vou estar garantindo para as pessoas que estão na hora de comprar. Tá certo? Então, com base nesses indicadores, com base em outros indicadores também, que eu vou mostrar para vocês, que eu chamei a atenção aqui semana passada sobre esses indicadores, inclusive, vamos aqui ver. Eu vou abrir aqui, primeiramente, o RSI. A gente já tinha falado dele semana passada. Vamos falar de novo? Tá, galera? Olha aqui, ó. Semana passada, eu chamei a atenção desses indicadores, alertando que quem comprou pelo RSI aqui no gráfico semanal, toda vez que o RSI chegou aqui na parte de baixo, na linha de 30 pontos aqui, tá? Do RSI. Toda vez que alguém comprou considerando o RSI nessa região, que desde que o Bitcoin nasceu, desde o início do Bitcoin, nunca na vida se arrependeu. Foi o melhor momento de compra na história para se comprar Bitcoin, de acordo com esse dado aqui do RSI. Não esqueça disso. Foi isso que eu falei semana passada, até muita gente ainda duvidou que o preço poderia ter achado o seu principal suporte ali. De fato, a gente está vendo isso aqui hoje, tá? Não só ele também. Estocástico aqui, ó. Aqui embaixo. Tá certo? E lá está o período de alta que veio depois, ó. Estocástico aqui embaixo. Gráfico semanal, tá, galera? Olha lá, ó. Olha lá. E lá está o período de alta que veio depois. Estocástico aqui embaixo. E olha lá, ó. Aqui, ó. Olha lá o período de alta, ó. Período de alta. Tá certo? Agora temos motivos para acreditar que realmente, com análise externa, temos motivos para acreditar que realmente isso pode acontecer, que realmente a gente vai estar entrando agora num rally de alta, que pode fazer o Bitcoin levar até os 25 mil dólares. Bom, com análise externa, com comportamento externo do mercado. Acredito que sim. Acredito que a gente tem, sim, como, pelo menos, dar uma puxada, uma guinada até os 25 mil dólares. Por que eu acredito que sim? Não temos mais as pessoas dispostas a vender Bitcoin. A gente está vendo isso, tá? A reunião dos Estados Unidos é importante, claro que é importante, mas agora está longe da próxima região. Como as pessoas especificaram bastante o 0,75, muito antes de ser gritado por Jeremy Power que teríamos 0,75 de reajuste de juros, realmente, de repente, as pessoas possam estar pensando, cara, temos um fôlego e vamos jogar um rally até que aconteça de novo um novo reajuste nas taxas de juros americanas. Então, como está longe um pouquinho, provavelmente isso vai proporcionar um rally para nós. Agora, rally até onde? Será que 25 mil dólares seria um bom ponto para rally? Vamos dar uma olhada aqui, então, no gráfico para ver se 25 mil dólares pode ser um bom ponto para um rally. E eu acredito que sim, tá, galera? Temos bastantes indícios dos 25 mil dólares servir como resistência principal. Primeiro, cabeça de pivô. É uma região que fez fundo anteriormente que costuma servir de suporte, tá? De resistência, desculpa, tá certo? Então, temos cabeça de pivô aqui na região dos 25 mil dólares. Não só isso. Temos aqui também, se eu jogar para vocês aqui, o Supertrade no gráfico diário. Olha lá onde é que está. Qual a importância do Supertrade? É muito importante, ele é muito relevante no diário porque ele costuma trazer a tendência, tá? Então, no diário, a gente está vendo o Supertrade lá na casa dos 25 mil dólares também, como vocês estão vendo aqui. É a única... É só isso? Não, tem mais ainda, tá? Se a gente configurar aqui... Média de 20 períodos, galera, tá? O gráfico diário, tá? Costuma trazer a tendência. Ela costuma mostrar a tendência. Tendência de baixo, tendência de baixo. Agora, o ativo não fica muito longe da média de 20 períodos. Deixa eu tirar o Supertrade para vocês verem. Isso aqui é mais uma confirmação que a gente está na hora de fazer um ralizinho de alta, tá? Olha para o gráfico aqui. Está vendo a média de 20 períodos no gráfico diário? Está vendo como ela trabalha junto com o preço do ativo? Vocês estão vendo isso? Quando foi as vezes que ela se deslocou? Que o preço do ativo se deslocou muito da média de 20 períodos? Aqui. Está certo? Aqui, ó. E logo na sequência ele devolveu, porque não pode ficar muito longe. A média de 20 períodos e o preço tem que caminhar junto. Como foi na história, como sempre foi. Olha o que está acontecendo agora, nesse exato momento. Aí eu pergunto para vocês. Você acha que está normal isso aqui, que está certo isso aqui? Não, não está. Então, em determinado momento, o preço deve voltar a encontrar a média de 20 períodos. Está certo? Que aí vai trazer um preço justo para o cripto ativo. Então, eu acho que a gente deve estar voltando para a casa dos 25 mil dólares com esse ralizinho. Quanto tempo deve durar esse ralizinho? Olha, temos possibilidade de buscar já a média de 25 períodos, de 20 períodos, desculpa, ainda esta semana, tá? Mas eu espero que isso aconteça até quinta-feira da semana que vem. Por quê? Porque quinta-feira da semana que vem iniciaremos um período baixista com os indicadores. E todos os períodos baixistas de 2022, olha a avalanche aqui dando sinal de compra, todos os períodos baixistas de 2022, todos os indicadores apontaram baixa, nenhum eles erraram. Nenhum. Toda vez que os indicadores apontaram baixa são indicadores de tendência que a gente usa, tá? Esses indicadores estão no meu curso, inclusive. Se você quiser até ir na descrição, tem link aí para você participar. Entra no nosso site e observe lá, assista para você ver como é que funciona. Nenhuma vez em toda a história de 2022 que apontou baixa, negou os indicadores apontam baixo, os indicadores de tendência, o mercado tem caído certinho, e começa no mesmo dia praticamente a queda. E vai começar na quinta-feira que vem os indicadores apontaram baixa. Então, acho que até quinta-feira que vem a gente pode, quem sabe, vir buscar a região dos 25 mil dólares. Se quinta-feira que vem, se até quinta-feira que vem a gente não buscar, eu entro shortado, tá certo? Na região que a gente vai estar. Certo, pessoal? Não esqueça de se inscrever nesse canal se você gostou do vídeo, ativar o sininho, isso vai me ajudar bastante, tá? Mesmo que você seja inscrito, confere para ver se o sininho não está desativado. Às vezes desativa por conta. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, afinal de contas, se você estivesse participando deste canal na semana passada, quando a gente já alertou para esse suporte dos 17 mil dólares, você teria se dado bem. Então, faça com que agora seus amigos também possam vir participar desse canal para mais pessoas também poder se beneficiar quando a gente acerta. Que não é sempre, claro, a gente é humano, né? Mas quando a gente se esforça para acertar, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção. Uma boa semana para todos vocês. A gente se encontra depois da manhã no mesmo canal. Um grande abraço, bons negócios e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho